Olá, se você é morador de Botucatu, deve ter recebido aí na sua conta de água um informativo da Sabesp a respeito de uma mudança no sistema, algumas orientações. Também pode ter visto na imprensa ou recebido pelo WhatsApp essas informações que agora a TV Câmara traz em primeira mão aqui numa utilidade pública. O que a gente, cliente, tem a ver com essa mudança na empresa? Quem vai falar isso para a gente é a Samanta Tavares de Souza, ela é superintendente da área de marketing da Sabesp. Samanta, obrigada por conversar conosco, afinal, o que a Sabesp está mudando e o que a gente, cliente, tem a ver com isso? Olá, bom, a Sabesp está fazendo uma mudança significativa na sua plataforma de relacionamento com o cliente. O cliente será o grande beneficiado dessa nova forma de relacionamento da Sabesp com o seu cliente final. Nós estamos mudando para entregar novos serviços e novas funcionalidades de forma com que os clientes tenham maior autonomia para atuar e se comunicar com a empresa. Então, tem vários benefícios que estão sendo programados. Dentre eles, envio de conta por e-mail. Então, vai ter a opção de receber a conta em papel ou a conta por e-mail. A gente também está entregando diversas melhorias na própria plataforma da agência virtual e do aplicativo. Lá também terão novos serviços que serão disponibilizados para que facilitem a vida do cliente e para que diminua o distanciamento entre o cliente e a empresa. Quando a gente fala desse processo que a gente chama de transformação digital, a gente está falando de transformação da relação. Transformação digital é um termo muito interessante. É quando você fala da própria digital mesmo, do dedo. Então, quando uma empresa está passando por um processo de transformação digital, quer dizer que ela está buscando uma relação com o cliente mais personalizada. Então, nessa entrada que nós fizemos agora no mês de maio, o município de Botucatu e região, a população foi a beneficiada para o cliente. Ele não precisa fazer nada, ele só vai receber os benefícios. Então, tudo que ele tinha da relação com a Sabesp até hoje continua e agora nós vamos agregar novas funcionalidades para facilitar a vida do cliente. Em linhas gerais, é isso. Uma pergunta que a gente já ouviu falar e eu vou transmitir para você para ficar registrado aqui é se isso vai ter algum custo para o cliente, se de alguma forma vai ter aumento na conta d'água, se as tarifas, se vai ter a cobrança de alguma tarifa adicional. Não, isso não tem custo. É só uma substituição mesmo de plataforma, ele só vai ter uma nova forma de se relacionar com a Sabesp. Não tem nada a ver com algum aumento ou algum reajuste na conta de água e entrega da plataforma. Não tem nenhuma relação. Nós, até então, tínhamos uma relação do imóvel com a Sabesp e agora passa a ser uma relação do cliente, quer dizer, daquele que usufrui do serviço com a Sabesp. O porquê que ele é muito importante e traz benefícios para o cliente? Porque a gente começa a identificar qual é a relação que cada família tem com a Sabesp. Então, por exemplo, no meu caso, a minha família sou eu, meu marido e meu filho. Então, se eu tiver uma relação do meu CPF com a Sabesp, a Sabesp sabe quais são os hábitos e costumes que a minha família tem. Eventualmente, eu saio da casa 1 e vou para a casa 2. No passado, no passado, isso ficava com a casa, os dados ficavam para a casa e etc. Agora, não. Quando eu vou para a casa 2, a Sabesp carrega esta relação. Então, eu já sei os hábitos e costumes que a Samanta, o marido e o Guilherme, no caso, meu filho, tem com a Sabesp. Então, fica muito mais fácil de nós, através de uma inteligência artificial, desenvolvermos funcionalidades e serviços específicos para a família da Samanta. E não para a casa A ou para a casa B, entendeu? O ponto importante, quando eu falo lá da transformação digital, que é uma personalização, para o básico da personalização é a gente ter um cadastro tinindo. Porque quanto mais informações eu tenho daquele cliente, mais oportunidade de entendê-lo e de entregar o melhor serviço eu tenho. Então, muito importante que tenha um cadastro completo com todos os canais que a gente pode se relacionar. Telefone, WhatsApp, endereço, enfim, documentação, para que a gente possa informar manutenções preventivas, informar campanhas que a gente esteja fazendo, enfim. E, para isso, o cliente pode entrar na agência de atendimento virtual da Sabesp, no aplicativo da Sabesp e também na central de atendimento telefônico, em qualquer um desses três canais, esse serviço de atualização cadastral, ele está disponibilizado, o cliente informa, coloca lá as suas informações, encaminha para a Sabesp e a Sabesp faz essa atualização. É muito importante a gente ressaltar que nessa atualização cadastral e todo esse sistema, além de todas essas questões de se aproximar do cliente, de trazer novos serviços e etc., também traz embarcado uma segurança cibernética mais arrojada, mais moderna, para garantir a proteção dos dados e atender a legislação geral de proteção dos dados das pessoas, que é a famosa LGPD. A gente, às vezes, tem uma certa desconfiança quando fala, mas vão saber dos meus dados, vão saber como que é o meu consumo e tudo mais. Mas, por exemplo, pensando aqui agora, depois que você me falou, se eu tenho consumo, por exemplo, mínimo mensal, a minha família tem esse consumo, eu mudo para uma casa, mudo de casa, que tem um vazamento e eu não sei, e aparece uma conta gigantesca, a Sabesp pode, por essa inteligência artificial, que é segura e é protegida, pelo que você acabou de falar aqui, também fazer, olha, Adriana, quem sabe aí não tem alguma coisa para ver e evitar que eu tenha que pagar uma contona que nem a minha, né? Perfeito, exatamente isso, muito bom exemplo, Adriana. É isso mesmo, a Sabesp vai conhecer seus hábitos e costumes e na hora, eventualmente, na hora da leitura, ele já vai lá e vai saber, opa, aqui na casa da Adriana, consome nove metros cúbicos por mês, esse mês veio 15. No ato da entrega, ele já abre uma, a gente chama de vistoria de investigação, o próprio leiturista vai abrir na tela dele uma, 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 essa vistoria e vai chamar, olha, dona Adriana, eu estou verificando aqui que o seu hábito de consumo era nove metros, esse mês veio 15, a senhora teve visita, algum vazamento, nananana, aí ele já faz essa prévia para se antecipar a sua demanda numa agência ou em algum canal de atendimento. Eventualmente, a Adriana recebeu a mãe, o pai, durante esse mês e, portanto, o consumo aumentou. Ok, já anota lá e vamos em frente. Não, não recebi nada. Hum, dona Adriana, então pode ser que a senhora esteja com vazamento. Seu exemplo foi perfeito, Adriana, é isso mesmo. Nós agradecemos, então, a Samanta Tavares de Souza, superintendente da área de marketing da Sabesp, lá em São Paulo, né? e colocamos a TV sempre à disposição para levar essas informações à nossa população. A gente fica por aqui. Qualquer novidade você pode conferir, tanto lá no YouTube da Câmara, como também na programação da TV Câmara, canal 31.3 da Rede Aberta Digital, ou canal 2 da Clarionet TV. Eu sou a Adriana Ribeiro e esse foi mais um Utilidade Pública. E aí